E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje um videozinho rápido, vamos falar dessa placa monstra aqui, uma placa de 665 watts. Vejam o tamanho dessa placa, é a maior placa que eu já vi, sei que tem outras aí chegando no mercado de 800 watts, mas essa aqui é a maior que eu já vi e toquei nessa placa. Vamos falar um pouquinho a marca dessa placa. Eu trouxe alguns vídeos curtos no canal e me perguntaram onde você comprou? Qual foi o valor? Vamos lá, a marca é a Lepton. Lepton, não sei se a pronúncia é assim, mas a escrita é assim, Lepton, 665 watts. No mercado local ela custou R$ 1.600. Não encontrei nenhum site desses mais conhecidos aí que a gente compra placas solares. Dei uma pesquisada e o revendedor daqui me disse que ele comprou junto com kits para instalação de sistema fotovoltaico on grid. Então, como ele tinha sobrando de um kit, ele me repassou essa placa. O tamanho dela, veja, 1 metro e 30 aqui de largura, 1 e 30 e uns milimetrozinhos. E a altura chega a 2 metros, quase 2 metros e 40. Vamos conferir aqui com o manual. Praticamente 2 metros e 40. 2,38 e meio. Uma placa com tecnologia Half Cell, de células pela metade, de strings separadas, para em caso de sombreamento a gente não ter uma perda maior de produção de eficiência. E vamos olhar aqui algumas características técnicas dessa placa. Essa placa tem uma tensão em aberto, VOC, de 46,18 volts. Essa de 665 watts. Ela produz aí uma corrente de trabalho de até 17,60 amperes hora. Chegando aí a picos, corrente de curto circuito de 18,31 amperes. E aí, será que dá para a gente fazer um projetinho só com essa placa? Vou preparar para vocês aí um projeto com base nessa placa, nessa tensão, para banco de 24 volts. Para banco de 48 não dá, porque ela está no limite. Já está dando aí 46 volts de VOC. E a gente precisa, num banco de 48 volts, de tensão de mais de 48, para garantir a tensão de recarga de 14,4 por bateria. Mas vou fazer um projetinho completo para vocês. Pesadinha, muito pesada, gigante. Não sei onde é que vai parar essas placas, a produção dessas placas. Confesso que, para movimentar ela, dá bastante trabalho. Imagine para subir essas placas no telhado. Agora, veja, em comparação às placas de 150. Uma placa de 150 watts, para chegar aqui, em média, ela vai sair 350 reais, mais 50, 60 de frete. Vai ser em torno de 410 por placa. Uma placa dessa aqui dá 4 placas e meia de 150 watts. Então, se você olhar, só o preço de 4 placas de 150 watts já chega no preço dessa placa. E ainda sobra mais metade de outra placa. Então, compensa pela produção. Ela sai mais barata do que comprar as placas de 150 para chegar na potência dela. Sem contar que aqui compactou tudo em uma placa só. Com a tecnologia Half Cell. Half Cell e ela é monocristalina. Mais sensível aí. Aproveita maior a insolação. Vejam, pessoal. O peso dessa placa. Qual é o peso dessa placa? 34 quilos. Tecnologia IP68. Redação completa. Garantia de funcionamento com qualidade de 15 anos. E garantia de funcionamento de 25 anos. Ou seja, uma placa aí de qualidade que o fabricante garante. Não tenho nada com o fabricante. Só comprei. Estou passando as informações para vocês. Lógico, gostaria que se ele ligasse para mim e quisesse uma parceria, mandar outra plaquinha dessa. Gostaria muito. Mas, aqui, comprei para utilizar no meu sistema aqui, Off Grid. Como vocês já sabem, vai fazer parte do nosso Off Grid. Essa bela e monstruosa placa. Fico me perguntando onde é que vai parar esse tamanho de placa. Como é que vai subir. Haja elevador. Haja peso. Para aguentar nas costas com essas bichinhas aqui. Muita potência. E vamos fazer vídeos aí e testar ela aqui no canal. Chegou, chegou, chegou. Chegou, meu povo. Momento do salvo. Momento especial. Onde os amigos, seus primeiros, pediram lá o salvo no vídeo anterior e garantiram o salvo aqui. Mas, antes, quero dizer que a gente está aí com super promoção estoque no Brasil no AliExpress. Vários produtos aí com estoque no Brasil. Zero taxa. Tiraram a isenção do imposto. Tiraram. Agora não tem mais negócio de 50, de 100 dólares de nada. Quando pagar é tudo. Então, estoque no Brasil. Vou deixar aí o link aí na descrição do vídeo. E num comentário fixado da mega promoção do AliExpress Estoque no Brasil. Que começou hoje. O linkzinho vai ficar fixado. Agora vamos ver quem foi o primeiro que chegaram. Sérgio de Ariquemes, Rondônia. Membro do canal. Quero ser membro, Tarcísio. Como é? Vai, seja membro. R$ 7,99. O picolé. Hoje, R$ 7,99 não tem lugar que não compra mais nem o picolé. Ajuda o canal e vai participando do sorteio. Vai ter mais um item. Estava olhando aqui. Acho que depois da placa. Acho que eu vou mandar embora esse aqui também. Mais um controlador de carga. Então, assine para participar do sorteio. Vai, placa depois tem camisa. Vai ter o controlador de carga. E outras coisas. Depois a gente vai falando. Assine, seja membro. Aí você tem uns emojis. Taca do like. Assine, badalho, chicote. Chapéu de couro para colocar nos comentários. Vamos ver. Quem mais? Quem mais? Nosso amigo. É Carlos Melo. Vinha em um dos Palmares, em Alagoas. Aqui pertinho. Um grande abraço ao amigo Carlos Melo. Nossos amigos UCJJ Show. De Salgado, Sergipe. Muita gente de Sergipe. É Barra dos Coqueiros. É Aracaju. É Lagarto. É Salgado. É Canindete. O pessoal de Sergipe fica ligado. Vamos mostrar aqui as melhores opções em Sergipe para instalar energia solar on-grid e off-grid.